Vem com Gilberto Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Te amarei Te amarei Versão mais linda Que eu consegui Eu consegui escrever São só pra você Do que adianto eu te amo Se a noite Se a noite ele te deixa só E vai dormir E vai dormir nos braços dela Pense em mim 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 Promete pensar em mim E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimária Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, eu quero justiça Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, prende essa bandida Alô polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Alô polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Jovem Marques Vem, Jovem Marques Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Corações magoados, sofrendo outra vez Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos eles Corações magoados, sofrendo outra vez E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Do amor Vem com a Judea Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois Te dar valor a quem não me amou Te dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Vem com a Judéia Marques Vou te falar da falta que cê faz Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê faz Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado E esse é mais um sucesso do meu parceiro Unha Pintada Vem com Juliana Marques Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu juro te amar Eu juro te amar Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo E com medo de me apaixonar Meu coração ficou 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 Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Ficou Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Eu só queria beijar na boca Vida louca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Isso não vai esconder, só vai aumentar O que sinto por você E longe do teu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Meu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil viver assim, voltar pra mim Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim, que me faz sentir assim Refei de você, do seu amor Não me faz enlouquecer, pensando em você É teu amor que me deixa assim Longe do teu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Meu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil é viver assim, voltar pra mim A você eu me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu Saiba que sempre serei seu 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 Longe do teu olhar, sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer que te amo Meu sonho seria real, te beijar seria fatal Difícil é viver assim, voltar pra mim Vem com a Judea Mar Estou 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 sentindo aperto aqui no meu peito É saudades de O meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo É lindo Você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo É lindo Você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Amar é admirar com o coração Amar é admirar com o coração Essa é a visão Essa é a visão Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Nem as estrelas Nem as estrelas trilham com o seu olhar Vou gritar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par Você é o meu par de feitos Você é o meu par de feitos Vem com Julia Marques Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tampouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Trilham como o seu olhar Vou gritar Vem, pois Gilberto é a marca Um coração destino incerto Com minhas mãos De tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Com medo de medo de quem eu sou Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não é difícil imaginar Não sei o que fazer 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 Só o que sei Só o que sei Que te amar foi me perder Não sei o que fazer Não sei o que fazer Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade Com ela, solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora, mas deixou uma saudade com ela solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Oi, tudo bem? Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender O que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo Mas te confesso, ainda penso Em como pode terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? Que você está na vestida B Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? Que você está na vestida B Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G? E de quem é essa camisa G? Que você está na vestida B Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue O foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega 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 chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou Apesar Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo Mesmo Que você ligue O foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos tempos E o alô são pra galera do canal Chafezinho do grave E o canal Fabrinho C3 Tamo junto! Quero tanto seu amor Quando eu vim foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Quero tanto seu amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quero tanto seu amor Quando eu vim foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cena de amor 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 O tanto que eu corria atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber A dor da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir A nossa relação Tô indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Vem com a Judea Marques O tanto que eu corria O tanto que eu corria atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Não mereceu Desejo Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber A dor da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou Oportunidade De destruir A nossa relação Tão Tô indo embora Tão 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 Tô indo embora, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora, você foi incapaz Um abração pro nosso parceiro Babá Divulgações, Souza do Grave e a galera do canal dos hits Vem com o Gilberto Marques, essa é pra machucar A primeira vez que eu te vi, não imaginei sem ti O amor tão forte depois, envolve nós dois Mas tenho que admitir, sei que não liga pra mim Mas talvez tenha razão, pode até ser ilusão Mas eu vim pra te pedir, uma chance dá pra mim Tô na farra, tô pensando em você Tô em casa, tô pensando em você Todo instante tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você A primeira vez que eu te vi, não imaginei sem ti Um amor tão forte depois, envolve nós dois Mas tenho que admitir, sei que não liga pra mim Mas talvez tenha razão, pode até ser ilusão Mas eu vim pra te pedir, uma chance dá pra mim Tô na farra, tô pensando em você Todo instante tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você Tô na farra, tô pensando em você Tô em casa, tô pensando em você Todo instante tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você Tô na farra, tô pensando em você Tô em casa, tô pensando em você Todo instante tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você Tô na farra, tô pensando em você Tô em casa, tô pensando em você Todo instante tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você Um abração pra galera do canal Suas Tops, canal As Melhores Músicas Nosso parceiro Vava Divulgações, tamo junto galera Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Vem com a Juliana Marques Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o meu coração curar Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa o meu coração curar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for pra dar certo o meu coração curar Você aí existe amor Se for amor, você vai esperar o meu coração curar Você aí existe amor, se for amor Oh bebê, você vai esperar o meu coração curar Se for amor, você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Vem com a Juliana Marques Que sentimento é esse que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz embriagar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra eu esquecer Pra eu esquecer que um dia Já soube o que é amar E abandona tudo E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Bebendo até não lembrar E abandona tudo E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar 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 Bebendo até não lembrar Arranca Arranca essa dor do meu peito Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra eu esquecer Pra eu esquecer que um dia Já soube o que é amar E abandona tudo E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Música E um abraço pro canal Galera que acelera Essa é a pressão Vem com Julia Marques Eu vou te amar Até quando na minha vida O amor durar Só quero você Simplesmente só quero você Aonde está aquele brilho lindo Que havia nos seus olhos Aonde está aquele sorriso O que não sai da minha memória Eu tô com saudade Dos seus beijos doces Que adoçam minha boca E dos seus carinhos Que você fazia Nas nossas noites de amor Eu tô Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném Sou seu neném Sou seu bebê Eu tô chonado em você Aonde Aonde está aquele brilho Eu tô muito Aonde está aquele brilho Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném Sou seu bebê Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném Sou seu bebê Parece que cê sente cheio de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Vem com o Gilberto Marques Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que é o arranhão pra quem já tá fodido Vem com a Judea Marques Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor e que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Na 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 Legenda Adriana Zanotto